A gente vai falar agora sobre colapso nervoso. Pra ser bem sincera, eu não entendo muito bem o que é isso, mas o doutor Edmo Gabriel tá aqui, vai explicar tudo pra gente. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Regina? Tudo, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pela honra. O que é colapso nervoso? O colapso nervoso, na verdade, é uma situação complexa, na qual todo ser humano pode estar inserido, e representa um conjunto de manifestações de origem emocional, mas que tem um impacto no coração. Então, é uma etapa final de um conjunto de problemas que a gente vive, o estresse do dia a dia, decepções, frustrações, isso se soma, acaba gerando um fenômeno emocional, e acaba tendo secundariamente um impacto no coração. Então, assim, questões emocionais, mas que vão prejudicar a saúde física do meu coração. A saúde física do seu coração, uma repercussão no coração. Ah, então quando alguém fala, tô à beira de ter um colapso e tal, não sei o que, não subestime, pode ser que tenha mesmo. Com certeza, essa é uma grande mensagem, subestimar é um grande erro, porque a gente pode ter manifestações das mais brandas até as mais severas, sem dúvida. Vamos ver, então, mitos e verdades a respeito do colapso nervoso. É mito ou verdade que existe relação entre o colapso nervoso e o infarto do coração? É uma verdade absoluta. O colapso nervoso pode culminar no final de um processo longo de muitos problemas, como eu falei, frustrações, decepções. O resultado pode ser do ponto de vista orgânico até a ocorrência de um infarto do coração. É mito ou verdade que um colapso nervoso não precisa de tratamento medicamentoso? É um mito, né? Porque, na verdade, quando chega a ponto de ser um colapso, um processo complexo, como eu citei, é difícil você conseguir controlar sem o uso de medicação. Tanto medicações para o sistema nervoso, como para o próprio coração, para controlar taquicardia, palpitação, dor no peito, aumento da pressão e assim por diante. É mito ou verdade que somente mulheres são vítimas deste problema? É um mito, né? Não existe população específica, desde adolescentes, eventualmente até crianças, até a mais longeva idade. Até criança? Inclusive criança, dependendo do ambiente na qual ela está inserida, ela pode até ter uma repercussão. Porque tem relação direta com o estresse. Sim, com o ambiente familiar, com o ambiente de socialização com os amigos, com a escola, todos os fatores, né? É mito ou verdade que a hipertensão arterial pode estar relacionada ao colapso nervoso? É uma verdade. A hipertensão arterial representa, como o próprio nome diz, a elevação da pressão. Não é uma elevação pontual, costuma ser algo mais contínuo, mais crônico. E está muito relacionado com esse processo emocional contínuo de desgaste que a pessoa está vivendo. Que coisa, não, doutor? Sim. É mito ou verdade que esse problema não deve ser subestimado, já que pode até levar a óbito? Essa é a grande mensagem, Regina. Pode até levar a óbito. Então a gente não pode realmente subestimar, porque acima de tudo você corre risco de vida se você protelar o tratamento ou protelar a busca de um especialista para te ajudar. É sério? Sim, é uma verdade absoluta. É mito ou verdade que um colapso nervoso deve ser acompanhado por cardiologista e psiquiatra? Minimamente esses dois profissionais têm que estar envolvidos, porque o psiquiatra vai ajudar muito na parte emocional, o psicólogo também vai poder ser muito útil e o cardiologista vai poder dar esse suporte orgânico, uma vez que o coração acaba sendo um dos órgãos-alvo mais frequentes desse colapso. Então precisa de uma frente. É uma equipe multidisciplinar. Você tem que priorizar os especialistas que vão te dar o primeiro atendimento e dependendo da situação, se for necessário, até outras equipes vão estar envolvidas. Nós vamos responder perguntas que você mandou de casa. Ainda dá tempo de mandar a sua pergunta. Eu volto a conversar com o Dr. Edmo. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para a Arroba Gazeta Mulheres. Até daqui a pouco. A gente pergunta, remédios com forte dosagem para o coração podem favorecer o colapso nervoso? É, os remédios, se a gente levar em conta que eles têm efeitos colaterais em função dessa quantidade grande de componentes, eventualmente pode favorecer. Então, na verdade, o remédio deve ser usado absolutamente sob prescrição médica, Regina. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Próxima pergunta foi enviada pela Sara Rocha. Recentemente passei por um grande trauma e virou rotina sentir uma dormência na musculatura do peito. O que devo fazer para melhorar essa sensação? Remédios naturais ajudam? Essa pergunta é interessante porque é muito comum no consultório cardiológico a pessoa manifestar dor torácica e essa dor não ser cardíaca. Esse antecedente dela de ter tido uma tensão e aí desenvolver a dormência, provavelmente é relacionado a uma contratura muscular, a um estresse da fibra muscular do tórax e não de causa cardíaca. Para não subestimar, é claro que caberia aqui fazer alguns exames, mas a primeira orientação que me parece é de causa não cardíaca. E aí remédios naturais, se for por exemplo uma pomada, alguma preparação caseira, pode até ajudar. Mas o ideal é procurar o cardiologista, fazer os exames clássicos, extrair aquela dúvida que possa estar incomodando, perturbando e aí sim partir para alguma terapia natural. Mas, ô doutor Edmo, como que eu sei se é uma dor que vem do coração e que é grave ou só uma coisa assim mais superficial? É, excelente pergunta. A dor cardíaca, normalmente você não consegue palpá-la e senti-la no tórax. É por dentro? É interna, você não consegue delimitar. A impressão que eu tenho desse caso é que ela conseguiria pontuar o local. Então, aquele local bem sensível, dormente. Isso não é coração. Graças a Deus, não é coração. Graças a Deus. A dor cardíaca, ela realmente é interna. Tá. Próxima pergunta foi enviada pelo José Claro. Desde que fui operado do coração, coloquei uma ponte de safena. Entrei em depressão. Quando passo por alguma crise de estresse, sinto muitas palpitações. Como posso saber se é uma condição normal após a cirurgia ou um colapso nervoso? É, é muito interessante essa pergunta porque existe bem descrito que após uma cirurgia de coração, na qual você normalmente diminui o batimento do coração ou até paralisa o batimento e faz com que ele bata novamente. Aí, bem incrível, né? Algumas horas depois, essa alteração de circulação pode fazer com que nós tenhamos no pós-operatório alterações cognitivas. O que quer dizer? Entre elas, a depressão. Então, existe a depressão pós-cirurgia cardíaca. E dura quanto tempo? Não tem uma duração determinada. É algo variável. Depende muito do quanto foi a cirurgia, quão impactante foi a cirurgia. Se foi uma cirurgia muito longa, se sangrou muito. Se o cirurgião teve que mudar a temperatura do corpo durante a cirurgia. Então, a impressão que nos dá a inicial é que seja realmente uma condição normal de pós-operatório e não um colapso nervoso. Então, aí depois dessa cirurgia é preciso medicamento para tratar essa depressão? Exatamente. Precisa acompanhar com o psiquiatra ou até fazer uma psicoterapia, porque existem várias alterações cognitivas, do tipo depressão, ou a ansiedade melhora ou piora, transtornos psiquiátricos do tipo delírios pode acontecer, sensações de perseguição. Tudo isso porque o fluxo para o cérebro, ele varia muito no momento que você para, faz bater de novo. Então, é muita mudança circulatória num tempo muito curto. Quer dizer, a pessoa volta diferente. Volta diferente. Volta diferente. O comportamento dela pode mudar. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Estefânia Meire. Uma pessoa com marca passo está mais suscetível a desenvolver outros problemas cardíacos se passar por extrema situação nervosa? Não. Não, não existe essa correlação. O marca passo, ele tem como objetivo não permitir que o batimento cardíaco fique baixo. A função dele é manter o batimento cardíaco num patamar normal, entre 60 e 80 batimentos por minuto. Tá. Se a pessoa passar por um estresse, por um colapso e tiver com o marca passo, ou seja, se o batimento subir, o marca passo comum não vai fazer nada. Exceto se for um marca passo mais sofisticado que tem uma função de controlar a frequência. Olha. Mas o marca passo que ele deve estar mencionando que é o mais comum, ele só controla o batimento baixo. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Luísa Marques. Apelar por alimentos gordurosos e doces durante um colapso para acalmar o corpo? É uma péssima opção ou pode ser um hábito paliativo? Péssima opção eu não vou chamar, mas eu sugeriria para ela o seguinte. O chocolate, por exemplo, tem fundamentação científica no sentido de aliviar um pouco o estresse. Por quê? O chocolate, ele libera na nossa circulação serotonina, que é um hormônio, uma proteína que nos dá uma sensação de bem-estar. É a mesma sensação que a gente tem quando faz exercício físico. Aquela sensação de tranquilidade, de relaxamento. Então, no momento do estresse, não é proibitivo, até pode ser incentivado o uso ou consumo de chocolate de boa qualidade. Vale, então. Vale. Agora, alimentos gordurosos eu não colocaria. Dentro dos doces, o chocolate eu recomendaria no momento de extremo estresse. Tá. Ô, doutor Etimo, e agora uma última pergunta minha. O estresse do dia-a-dia pode levar a gente a um colapso? Pode. Pode? É a soma de fatores estressantes e desgastantes do dia-a-dia que resulta no que nós chamamos desse processo complexo, que é o colapso. Colapso nervoso. Que é uma coisa que vai limitar a tua atividade profissional, intelectual. Muda a vida. O relacionamento social. Muda pra pior, com certeza. Então, a gente precisa observar os hábitos diários. Com certeza. Tem que mexer no dia-a-dia pra evitar o evento mais sério. Olha que eu não sabia, tá vendo? Bom, doutor Etimo Atik Gabriel é cardiologista, ele tem um site que é maravilhoso, que é www.drgabrielcardio.com.br. Dr de doutor, drgabrielcardio.com.br. Muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo, viu? Uma hora de estar aqui novamente, obrigado. Coração em ordem. Sim, sempre em ordem. Agora eu não vou mais estressar de bobeira. Então tá bom, essa é uma regra importante. Eu não vou mais estar aqui. Agora eu vou mais estarannonce. Mas deixa o problema. Legenda Adriana Zanotto